Ai, o que é isso? Eu trouxe uma mulher com você. Caio, agora não dá. Eu estou recebendo os meus convidados. Você não percebeu? Por que você armou esse circo todo? Porque eu estou feliz e quero me divertir, Caio. Estraga essa noite tão bonita, não, tá? Bom, pessoal, alguém perdeu o cordão. O dono, por favor, venha buscá-la. Vou deixá-la aqui no balcão. Não, não, não. Ache uma boita. É uma ótima. Ninguém tem nada a ver com a série. Ei, o celular é bom. Alô? Oi, dona Marília. Tudo bem? Ai, eu não acredito que a minha vida vai terminar assim. Helena, calma. Olha só, tive uma ideia. Tive uma ideia genial. Você lava e eu seco a lança pra te ajudar. Ah, mas que beleza. Eu vou até te dar um beijinho de recompensa. Ô, uma cabeçada, né, Peralta? Porque, nossa, que cena romântica. Que coisa romântica. Você lava e eu enxugo. Talvez, meu filho. Nossa, tá doido. Tô tentando ajudar. Você acha que seu maridão aqui vai deixar você fazer as coisas sozinha? Nunca. Vou te ajudar. É isso que eu tô falando. Tá doido? Ai, meu Deus do céu. Agora sim, agora sim, Yasmin Fontes. Sente, sente a pressão do que é ser casada. Olha, olha o que eu virei. Eu virei do lar. Olha que palavra bonita. Do lar. Vamos lá. E a paixão? Acabou? Não tem mais paixão, então? Eu acho que a paixão ficou lá no cesto de roupa suja que eu larguei lá na lavanderia. Não, Mariana, peraí. Não faz isso, não. Pelo amor de Deus, olha só. A gente tá começando uma vida nova. Você sabe disso. Eu tô com medo. Eu não sei como é que vai ser. Tá sendo difícil. Mas você sabe que eu vou estar sempre do seu lado, não sabe? E não vai ser uma pilha de louça suja que vai estragar o nosso amor, não. Não vai ser, não. Tá bom. Então tá. Então eu aceito. Então faz assim. Enquanto eu lavo a louça, você enxuga. Eu seco. Você seca. Tá. E aí a gente vai namorando um pouquinho. Tá. E aí depois... Depois tem a recompensa do Peraltinha, né? É, depois você... Bota a louça! Rocha! Vai! Vamos lá agora comer. Peralta me ajudar. Não vou. Vai na frente. Peralta. Rocha! Olá, olá. Boa noite. Gente amiga do Múltiplo Escolha. Gente amiga do Mundo da Moda. E aí? Estão se divertindo? Bebendo, comendo, dançando, tudo tranquilo? Então prestem atenção. Porque a partir de agora vocês sorriam pras câmeras. Porque vai começar o ensaio, festa, balada, mil fotografias. Do nosso queridíssimo fotógrafo, Arthur Montenegro. Tô passando mal. E da minha amiga sensualérrima, linda, poderosa, Penélope Valentina. Então galera, a partir de agora, se joguem e TJ aumenta esse som, pelo amor de Deus. Vamos lá. Aplausos. Aplausos 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 Ela só via ter um espaço para a sala. Tá. Outro pra senhora. Tchau. Por causa dessa dona Marília aí não é minha mãe não, né? Era. Você não falou pra ela que você ia viajar, Bruno? É claro que eu não falei, cara. Muito adulto da sua parte. Ela me ligou porque ela tá muito preocupada porque você tá indo muito mal no outro colégio e... Ai, ela me pediu pra eu te convencer a voltar pro Múltipla Escolha. É por isso que eu não falo nada pra minha mãe. Ela se intromete em tudo. Você não caiu na ideia dela, né? É nessa hora que eu enxergo a realidade e vejo que não dá pra... Não dá pra continuar, Bruno. Caio, é melhor você ir pra casa, cara. Aceita, essa você perdeu. O show já acabou, vai. Relaxa, meu irmão. A noite tá só começando. Caio! Isso, Caio! Tá aí, rapaz. Você tá vendo que tá atrapalhando o meu trabalho aqui? Me dá uma esquentada nessa sessão de fotos. Eu quebro a tua caipa e tu faz a chapa. Pode ser, irmão? Caio, vai embora. Vai embora. Você não vai estragar a minha festa, tá? Vai embora. Festa dela. Para por quê? Vai embora por quê, meu irmão? Você é bonitinho, né? Você é todo certinho. Eu que sou errado aqui. Desculpa. É, pra Deus. Esse teu estilinho me cansa. É? É, vou dar uma melhorada. Pode ser. Depois eu tiro uma fotinha. Pode ser? Olha, meu irmão. Parar.